Eu te defendo, eu te ajudo, ou seja, eu cuidaria do uso capião para entregar o imóvel no teu nome, mas eu também cuidaria das defesas que forem necessárias. O que eles fizerem contra a senhora, eu faria defesa. E aí eu incluiria nesse valor também para ajudar. Então, é...